Oi gente, tudo bem? Bom, mais um dia aqui na região de Picos e visitando algumas lideranças tanto da zona urbana como da zona rural e realizando um mapeamento sobre a situação socioeconômica do território do Vale do Rio Guaribas. Esse é o tema da conversa do PH de hoje, pode aí rodar a vinheta. Bom, pessoal, Picos é a cidade-sede do território do Vale do Rio Guaribas. É uma cidade cuja estimativa do IBGE aponta com quase 80 mil habitantes, uma cidade que tem uma renda per capita da ordem de 1,7 salários mínimos, mas que ainda reflete alguns indicadores de subdesenvolvimento notadamente na área de saneamento. Os dados do IBGE mais recentes apontam para que apenas 40% das residências do município de Picos apresentam saneamento e isso tem um fator impactante muito grande na qualidade de vida e na saúde da população. Isso porque Picos é o município-sede do território do Vale do Rio Guaribas. Se a gente for considerar outros municípios menores, como Paquetá do Piauí, como, por exemplo, o Alferraz, como, por exemplo, Vera Mendes, Sussuapara, a gente vai encontrar indicadores muito piores. Mas Picos é uma cidade que tem notadamente se desenvolvido bastante no aspecto da oferta de serviços de educação. As faculdades, universidades públicas e institutos federais ofertam vagas do ensino superior, o que atrai jovens de toda essa região do entorno do município-sede. E o movimento de vans, o movimento de hospedagens perto dos locais onde se oferta custo superior é muito grande, movimentando a economia do município de Picos. Se a gente for fazer uma análise acerca dos indicadores do que diz respeito à agropecuária, que é a grande vocação da região, além dos serviços, há também um fator muito preocupante no município de Picos e em toda a região, que é o fato da assistência ao pequeno produtor rural não ser muito efetiva. Estima-se que aproximadamente 70% dos 17 mil produtores rurais que a região tem não possuem assistência técnica. Isso, obviamente, compromete bastante a fixação desse homem no campo com uma qualidade de vida satisfatória, que lhe permita subsistir da sua atividade agropecuária. Outros indicadores também muito cruéis apontam para que esse mesmo homem do campo, na sua grande maioria, é analfabeto ou, no máximo, tem a alfabetização básica. Isso, obviamente, também dificulta bastante o desenvolvimento dessas atividades agropastoris nessa região do semiárido piauiense. Me parece que, efetivamente, falta ainda se implementar uma cultura de planejamento da gestão pública para que, a partir dessa cultura de planejamento na gestão pública municipal, se possa dar vazão às demandas, tanto da zona urbana quanto da zona rural. A cidade tem se notabilizado, como eu já disse anteriormente, por um incremento na oferta de vagas do ensino superior e oferta de vagas em serviços de educação. Isso tem atraído jovens de muita região, revelando que há uma demanda, sim, por qualificação e capacitação. Mas, também, se a gente for observar, cerca de 50% das famílias da região do território do Vale do Rio Guaribas apresentam um rendimento per capita familiar de até meio salário mínimo. Isso mesmo. Se a gente considerar as famílias de maneira isolada, nós vamos observar que cada membro das famílias da região apresenta um rendimento per capita médio de até, no máximo, meio salário mínimo. Então, isso revela que há necessidade, sim, de uma atenção maior ao desenvolvimento das cadeias produtivas da região, alavancando as potencialidades naturais que a região tem como forma de estimular o desenvolvimento da renda das famílias. Eu estive aqui conversando com algumas pessoas que já estão na quarta geração, que vendem castanha torrada na beira da BR, aqui na Chapada, e eles dizendo que até a produção de castanha na região decaiu ao ponto de que eles estão fretando carretas para irem no Maranhão pegar a matéria-prima, que é a castanha, para que eles possam torrar a castanha e fazer o comércio da venda da castanha torrada às margens da BR, que, como eu disse, é uma atividade que eles já estão na quarta geração desenvolvendo. A produção do mel também na região, que é uma vocação, ela tem se concentrado muito na produção em larga escala para exportação, e as pequenas famílias têm ficado meio que à margem desse processo. Então, eu acho que há necessidade, sim, de uma revisão profunda no modelo de gestão dos municípios dessa região, como no estado do Piauí como um todo. Se a gente for analisar ainda um outro dado para finalizar esse vídeo, que é de onde vem as receitas para os municípios funcionarem, só Picos possui 81% de dependência de receitas externas. Ou seja, o município de Picos, embora seja o município mais desenvolvido do território do Vale do Rio Guaribas, possui ainda 81% de grau de dependência de repassos constitucionais da União e do Estado para sobreviver. Isso mostra que o município, com apenas 19% de produção das receitas necessárias à sua subsistência, é um município que ainda tem um elevado grau de dependência e explora muito pouco as suas potencialidades. Em alguns casos, há municípios aqui, como Vera Mendes, que dependem em 90% dos repassos constitucionais externos. Então, uma das coisas que eu venho defendendo há muito tempo é que existe um planejamento de uma gestão pública municipal mais eficaz no sentido de se mapear quais são as potencialidades de cada município e se explorar essas cadeias produtivas ao máximo para se reduzir o grau de dependência dos repassos constitucionais externos. Então, esse vídeo faz parte um pouquinho das reflexões que eu fiz aqui ao longo desses dois, três dias na região, visitando alguns apoiadores e visitando alguns amigos com os quais eu pude coletar uma série de informações, além, obviamente, dos dados oficiais do IBGE. Forte abraço a todos e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.